Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vou pedir para você se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. E de novo, mais uma vez, novamente eu venho aqui falar da tal de Rappi, a tal de Rappi que gosta de bloquear, jogar dívida, enfim, várias outras coisas. Agora vem dizer que não trabalha com forma de pagamento. Vamos lá, não trabalha com forma de pagamento, beleza. Os entregadores que trabalham lá, que prestam serviço para tal de Rappi, não tem maquininha. Alguns tem, alguns não, mas como ela diz que não trabalha com forma de pagamento, a forma de pagamento é o seguinte. É quando você pega a entrega e leva para o cliente. Aí agora eu te pergunto, e quando você tem que coletar quantias de dinheiro com o cliente, não é uma forma de pagamento? Me responde isso agora, vocês aí. Quando o entregador pega uma mercadoria no estabelecimento e leva para o cliente, ao chegar lá, o entregador tem que coletar uma quantia em dinheiro. Isso não é uma forma de pagamento? Se não é, então eu sou ignorante, porque a partir do momento que você tem que coletar uma quantia em dinheiro, seja 10 centavos, 1 real, 100, 200, 300, 500 reais. Isso sim, passa a ser uma forma de pagamento. Por quê? Porque se você não coletar aquela quantia em dinheiro com o cliente, se você não coletar, mesmo você coletando ou não coletando, gera uma dívida para você. Certo? Gera uma dívida. E se você não coleta, você fica no prejuízo. Você fez a entrega de graça, gerou uma dívida e o cliente ainda tem a cara de pau de dizer que já estava tudo pago no aplicativo. Aí você entra em contato com o suporte dessa tal de Rappi aí e eles pegam e falam assim. É, realmente, você tem que coletar a quantia em dinheiro. Aí você responde, sim, eu tenho que coletar. Eu sei que eu tenho que coletar o dinheiro, mas o cliente está dizendo que não vai pagar porque já está pago a mercadoria. E aí você fica naquele impasse, né? Entrega ou não entrega? Ou... O que eu aconselho a você, entregador, que quando você chegar lá no cliente, tiver que coletar uma quantia em dinheiro e o cliente vir com esse... com essa miguezinha aí de que está pago, que não tem que pagar nada? Simples e fácil. Nem você, nem o cliente não entrega a mercadoria. Não entrega a mercadoria. Vai gerar uma dívida para você dessa mercadoria que você não entregou. Simplesmente você pega a mercadoria e leva lá naquela tal de base que só entrega cartão e vende bag que eles retiram a dívida da mercadoria. Nem você ganha, nem o cliente recebe a mercadoria. Estamos entendidos? É simples, fácil e rápido de resolver. O cliente não quer pagar quantia em dinheiro? Não entrega a mercadoria e leva lá na base. Entrega lá na base, fala, ó, o cliente não quis receber, estou trazendo aqui, tira a dívida. Acabou. Você não fica com a dívida e o cliente não recebe a mercadoria porque não quis pagar. É tão simples de resolver essas coisas? Aí o cara me entrega a mercadoria, não recebe a quantia em dinheiro, aí entra em contato com o suporte dizendo que o cliente não quer pagar, não isso, isso e aquilo, diz que vai acionar uma viatura, aí o suporte pega e responde para ele. Se você chamar a polícia para o cliente, você será bloqueado. Então quer dizer, é aquele velho ditado, né? O cliente tem sempre razão. O cliente quer dar o golpe no entregador e ele ainda tem a razão. Ele ainda está certo na ação dele. Ele está certo na ação dele. Ele não quer pagar quantia em dinheiro, quer receber a mercadoria, o entregador que vai pagar por ela, e ainda quer estar certo, porque você, entregador, quer chamar uma polícia porque ele não quer pagar lá quantia, você entra em contato com o suporte dizendo que se ele não pagar, você vai acionar uma viatura, o suporte te responde dizendo que se você chamar uma viatura para o cliente, seu perfil vai ser bloqueado, vê se pode uma coisa dessa, vê se tem cabimento uma coisa dessa. até que ponto chega... Olha, é inacreditável, inacreditável o que o suporte responde para o entregador. É muita safadeza desse aplicativo. Dizer que não tem forma de pagamento, sendo que se você tem que coletar uma quantia em dinheiro, isso não é uma forma de pagamento? Não é uma forma de pagamento se você tem que coletar o dinheiro? Não é forma de pagamento? Se você acha que é uma forma de pagamento quando você tem que recolher um dinheiro, uma certa quantia lá com o cliente, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. E aproveitando, se inscreve, deixa o like, beleza? E também tem aquela questão de que se você não reservar lá o horário para trabalhar, você não trabalha, né? Ô meu Deus do céu, aonde vamos parar? Né? E é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!